E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, tô aqui com a Stephanie. Mano, e aí Stephanie, tudo tranquilo? Oi, beleza pessoal. A Stephanie é uma amiga minha, tá ligado? E eu chamei ela aqui com um propósito. A gente tem algo em comum, tá ligado? Algo em comum muito grande, né Stephanie? Que é o seguinte, não sei se vocês conhecem um amigo meu, o Ian, tá ligado? Ele já namorou com uma menina. Faz muito tempo, né Stephanie, que ele namorou com essa menina. E detalhe, a menina é amiga da Stephanie. E deu treta, até hoje, canso. Deu treta no passado entre os dois. Os dois, mano, não se bate muito bem, tá ligado? Apesar que já se gostaram muito, mas não bate muito bem, tá ligado? E qual que é o plano aqui hoje? Explica pra eles aí, Stephanie, o que nós estamos aprontando aqui hoje? Explica, explica. Eu chamei essa minha amiga pra vir aqui hoje. E ele chamou o Ian pra vir também. Isso mesmo, rapaziada. O Ian, ele já tá chegando, né? Ele já tá chegando. Eu falei pra ele que a gente ia gravar na piscina com duas amigas minhas, só que ele não faz ideia de quem que seja. E ela falou a mesma coisa pra amiga dela, que é a Gabriela. Só que a Gabriela sabe que tá vindo aqui em casa pra gente gravar junto. E não que o Ian vai tá aqui. Então, mano, na hora que você vai se encontrar, pelo que você conhece sua amiga, qual que vai ser a reação dela? Vai fuder total. Vai dar treta. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. O Ian já tá quase chegando. Eu vou posicionar as câmeras. Se você quer que eu trago mais vídeos igual esse, já se inscreve aqui no canal e deixa o like que ajuda a gente demais. Fala aí uma metinha de like aí pra galera aí. Você que é nova, tá chegando aí. Você vai propor a meta pra rapaziada hoje aqui. O mínimo, 50 mil likes. 50 mil? Mínimo, tá? Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Se ela tá pedindo 50 mil, eu quero 100 mil pra ela voltar aqui em casa pra gente fazer mais vídeos assim. Então, ó, conto com vocês 100 mil likes. Mano, eu sei que vocês batem isso aí dando risada. Facinho. Então, bora lá que o Ian tá chegando. Vamos preparar tudo e vamos trollar os ex-namorados. Hoje é que a gente vai trollar os ex-namorados, hein? Vamos. Ô, ó. Olha quem chegou aí. E aí, beleza? Tá animado? Bora. Tô falando aqui hoje que vai ser campeonato de piscina o negócio. Nossa, tia, tá bom, Fih. O solzão tá estralando. Não, o solzão tá estralando. Uma das meninas já chegou ali, eu vou te apresentar. A outra disse que tá vindo, tá no Uber. Será que não vai vir mesmo? Ah, tem que vir, né? Senão vai ficar errado. Tem sorte, mas eu tô... Porque ela não conheço... Eu não conheço o que tá vindo. Primeira vez que vem. Então, a Stephanie que tá aqui comigo, eu conheço. É minha amiga. Agora a amiga dela eu não conheço. Cheguei, cheguei. Vou te apresentar, Stephanie. Ian. Essa daqui é a Stephanie. Olá. Você já conheceu ela antes? Não. Não? Oi, tudo bem. Mano. Amiga minha. Ela é lá de Maringá. Você já foi bastante pra Maringá, né? Maringá é bom. A Stephanie. Falei, Stephanie. Esse aqui é o Ian. E ele vive aqui junto com nós aqui, ô, Stephanie. Bacana. Bacana, né? Bacana. Como o Ian não conhece muito ela e vocês também não, vamos precisar umas perguntinhas pra ela aqui? Quantos anos você tem, Stephanie? Tenho 20. 20 anos? Aham. 20 anos. Você estuda? Estudo. Faço direito. Direito? Direito. Futura advogada, hein, Ian? É, direito. Direito? Mas tá fazendo errado? A gente tem, então. Cadê a sua amiga? A minha amiga tá chegando. Ela tá vindo de Uber. Já tá chegando? A amiga dela tá chegando. Talvez você vai gostar da amiga dela, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que você vai gostar bastante. Fala aí, não, ela tá falando pra mim de apresentar essa amiga pra você já faz tempo, mano. Vamos lá. Combina, tá vendo? Tá vendo? Você acha que... Sério? Vai dar match. Caramba, mas... Vai dar match. Olha aí, olha aí, o negócio tá bom pro seu lado, hein? Tamo ainda, tamo na piscina. Negócio tá bom, hein? A amiga dela tá chegando e a gente vai fazer vários desafios aí, ó. Na piscina. Trouxe protetor? Trouxe. Trouxe? Trouxe protetor? Não. Não. Vai queimar no sol. O sol tá forte? Faz forte. É, tranquilo. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, deixei os dois ali conversando, né, porque eu tô planejando aqui fazer o seguinte, colocar a câmera, tá ligado, na porta e pedir pro Ian e abrir a porta pra nós ver a reação dos dois. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia. Vamos fazer isso? Ai, rapaziada, a câmera tá aqui no jeito. E, rapaziada, já já ela tá aqui. Falta muito pouco pra ela chegar, então já vou deixar a câmera gravando. E na hora que o interfone tocar, eu vou pedir pra ele vir aqui e abrir a porta pra ela. E a gente já vai ver a primeira reação dos dois na hora que ele abrir. Isso. Vai ser muito engraçado, vai ser muito engraçado. Merece muito like de vocês. Então, ó, caramba, o dedão no like aí. Olha, o interfone tá trocando, ó. Tem que ir lá, Estela? Será que é ela? Ah, tem que ser, né? Alô? Oi? Ah, Gabi? Tá, a gente já vai ir aí, tá? É ela? É ela. Oi, Ian. Não quer ir lá abrir, não? Ah, acabou, né? Vai. Vai lá, vai lá. Chave tá lá em cima? Tá lá. Agora é a hora, hein? É, a Selena nem imagina. Vamos lá ver. Ou melhor, ou melhor, pera, pera. Vamos esperar aqui no fundo. Deixa os dois virem juntos, conversando. É verdade. Beis vai chegar aqui, Beis vai tacar aquela cara. Vamos deixar gravando a cara do Ian. Já tá tudo posicionado. Tem que montar, vai abrir a porta agora, véi, agora. Ai. Gabi? Oi, Tito. Você? Ué. Eu ajudo o Mike, tô aqui sempre. Mas você tem que me estar de armada. Essa é a sua amiga? É. Mentira. Você não sabia? Eu não, tá? Oi, né? Pelo menos. Tudo bom? Eu não tô sabendo de nada. Tava esperando a amiga dela. É verdade. Não tem nada a ver com isso, não. Rapaziada, ele abriu ali, mano. E a cara dele não foi nada boa. Eu vou sentar aqui. Eu quero só ver. Ai, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou matar vocês dois. Ué? Conheço ela já. Vocês conhecem? Você tá brincando? Vem aqui um pouquinho. Você não sabia? Nossa, nem vai dar o olho. Não, deixa. Vem cá. O que foi? Você não sabia? Do quê? Minha ex, véi. Desde quando? Vem, desde sempre. Eu te falei. Você já namorou com ela? A menina que eu falei pra você de Maringá, que eu namorei, véi. É ela? É ela. Não. O que foi? Chamou pra gravar? Estão brigando ali. Tá brigando sua causa? Não, não. A gente não terminou bem, não, véi. A gente terminou brigado. Oxe, mãe. O que tem? Eu não sabia. É, mãe. Não, véi. E agora? Não vai dar pra gravar? Não, eu não vou gravar com ela, não. Vocês não vão gravar? Eu não vou gravar com ela, não. Você não me avisou. Oxe, mãe. O que tem a ver? Não, não. Não de boa. Quer voltar com ela? Que voltar com ela? Não é de boa, mas é isso. Passado, não. Ficar aí gravando. Ficar calma, viu? Ele tá meio bravo aqui. Falou que não quer gravar mais. Eu falei pra ele, fica calmo. E você acha que eu quero gravar com ele? Não, mas não. Vocês terminou. Vocês não se tornou amigo? Não. Não? Mas sei lá, mas dá tempo ainda, pô. Não é que vocês vão ficar bravos aí. Beleza, quer gravar e tal, mãe. A gente não sabe o dia a dia, mãe. Ó, fazer o seguinte. Um pega na mão do outro. A gente vai fazer o vídeo ali, a roleta do pulo na piscina. Vamos todo mundo dar risada. A verdade, desculpa. Vamos todo mundo dar risada pra não se divertir. Vai ficar com o Han. Vocês tem que ter bondade no coração, gente. Vai ter bondade no coração. Você armaram pra gente. Vocês sabiam. Já não faz tempo que vocês terminou? Você não sabia que ela era minha amiga? Lógico que não. Como não? Gente, foi tudo sem querer. Foi, Stephanie? Claro. Eu e o Stephanie não sabia de nada disso. Eu não acredito. Mas, hein? Coincidência demais. Vamos ficar calma aí. Vamos gravar. Relaxa. Que conseguimos unir os dois. No mesmo vídeo. Conseguimos aqui juntar os dois. No mesmo vídeo. Aí. Ô, Ian. Fica calmo, Ian. Fica calmo, entendeu? Mano. Vai, abracinho. Dá um abraço no Ian aí. Dá um abraço no Ian. Vamos gravar logo. Vai acabar logo. Vai, vamos lá. É pra tacar na piscina? Que é pra gravar? Não. Você quer que a menina te odeie pra sempre, mano? Não, eu tô brincando. Mas agora é sério. Mas eu posso jogar você. Pode. Oxi. Não. Aí. Você já tá querendo começar a brincar na água ali. Você tá lento? Fora o que eu quero. Ah, não. Isso que dá. Ex-namorado. Ai, ai. Olha a cara do Ian, véi. Ô, relaxa. Relaxa, vocês dois. Foi só o susto. Meu Deus. Eu já encontrei ex-minha no rolê, mano. Foi tenso mesmo, hein? Mas não foi armado, né? Foi seu amigo, irmão. Mas aí, ó. Pelo que você já me contou, você não traiu ela. Ela não te traiu. Ela não deu certo. Então, deu certo. A vida que segue, amizade aí, né, Gabi? Não. Amizade não. Eu não quero amizade dele. Amizade florida. Eu não quero amizade dele. Ian. Eu não fiz nada. Força, soldado. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, gente. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, mano. Vocês iam gostar que um amigo seu chamasse você pra ir na casa dele e chegasse lá, a ex estivesse lá? Vocês iam gostar? Deixa nos comentários. Eu vou estar de olho aí na opinião de vocês, lendo todos. Então, comenta aqui pra mim. E não esquece de se inscrever aqui no canal também, porque sai vídeo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Me segue lá no Instagram. Segue a galerinha aí, ó. E shippo os dois, os ex de volta aí, não sei. E bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí